Fala meu povo abençoado, sejam todos bem-vindos pessoal, é isso aí, começando aqui mais um vídeo gente essa tarde abençoada aqui, muita ventania, muito barulho aqui da palha das carnaúbas, olha aí estou aqui na sombra da carnaubeira pessoal, gente é isso aí, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho imenso que vocês tem pelo nosso trabalho, pelo canal e pelas famílias também já quero aqui também pessoal, no início desse vídeo, agradecer a todos vocês que estão participando aí da nossa nova ação aqui no canal muito obrigado, quem já comprou as suas cotas, quem não comprou ainda tem números, viu pessoal e quem já comprou querendo aumentar sua chance, compre aí quantos números quiser, participe por apenas 40 centavos pessoal, viu 40 centavos apenas cada número da sorte, você vai concorrer a um lindo smartphone Samsung Galaxy FE um sucesso aí agora de vendas e se você não quiser o smartphone, você pode escolher um Pix de R$ 2.500 na sua conta e muito em breve eu quero entrar em contato com você para te dar essa ótima notícia, tá bom é isso aí, gente o vídeo de hoje é um vídeo muito esperado, muito especial, né esse vídeo é um vídeo que muitas pessoas estavam torcendo, né muitos comentários e graças a Deus pessoal, estou aqui hoje para mostrar a realização de um sonho, né essa família, esse casal abençoado que a gente vem acompanhando, realizando mais um sonho na casa deles e vocês vão ver agora como que ficou através da força de vocês, da bênção de Deus e as pessoas que têm nos ajudado como que está a casa hoje de Dona Anitta e Seu José, estou aqui me aproximando já pessoal da área da casa, né, o Alpendre e vamos agora falar com o casal, saber como é que eles estão o que é que eles estão achando aí, né, da mudança, da transformação que houve na sua casa, tá bom estamos juntos, deixa o like, não esqueça, hein é isso aí pessoal, olha que maravilha, gente, mostrando aqui já, essa área aqui parece outra casa, né Dona Anitta parece parece outra casa, boa tarde Dona Anitta boa tarde como a senhora está? estou bem, graças a Deus muito bem é uma casa linda e maravilhosa graças a Deus Dona Anitta, era um sonho, né era um sonho um sonho da senhora ver, esse ó, parte do Alpendre aqui, né e o Seu José também, boa tarde Seu José seu José, como é que está? rapaz, o Seu José está bem está bem, né está bem, né aqui só trabalhar já está começando tirando as moitinhas aí ali na frente já foi ele que cortou essas moitinhas já está limpando aí já está limpando aí até as 18 horas e está limpo depois da mão, batou então pronto, graças a Deus, né Seu José já está se sentindo uma melhora, né graças a Deus é isso aí fico feliz e aí, o que o senhor está achando aí da nova área da sua casa? eu achando, achando bom foi bonito e está agora ventilado, né Seu José? é vai estar ventilado está uma maravilha para vocês ficarem aqui na parte da tarde, né ai, é bom demais é isso mesmo deixa eu falar agora aqui com esse menino quem é, dona Anitta, esse rapaz? esse menino é o fulano de tal Vévé o Vévé? é meu neto é Caio Everton e os meninos chamam de Vévé ah é o Caio Everton é filho da Rosana mora ali mora ali próximo, né hoje está com a senhora aqui hoje chegou da escola e ficou aqui pois pronto e a menina? a Emanuele está para a escola a Emanuele está para a escola pois pronto vai lá aí gostou ou não gostou? gostei gostou, né? gostei muito bem tá maravilha e aqui ainda está na areia, né seu José? tá tá está só na areia ainda amanhã eles vêm, né pronto pois está aí hoje ele tinha um serviço para fazer né pronto então ele trabalhou ontem, né dona Anitta? trabalhou trabalhou ontem, pessoal saiu mais de 4 e meia daqui, né daí, pessoal olha como é que está aqui, gente agradecendo a todos vocês pelo apoio, carinho, ó casa da dona Anitta agora é outra visão a gente chegava aqui estavam só as paredes aqui desse parafeito, né estava só no tijolo e agora já tem coluna, já tem cobertura olha que maravilha no último vídeo eu mostrei estava só as colunas não era, seu José? é e aí olha só o que aconteceu já chegou o material já foi coberto, pessoal olha que benção vou entrar aqui agora, né para mostrar aqui eita só falta os armadouros aí nas colunas para depois do almoço armar a rede, né seu José? é ou então na noitinha, né se eu quiser se deitar à noite pois é, é isso aí está uma maravilha olha aí, gente e é espaçoso, né seu José? é tem um espaço ótimo aqui quando quiser receber visita aqui já agora pode receber já pode trazer as visitas para cá para conversar, né tomar um café é é é isso mesmo tem um sol de manhã, né de manhã o sol fica de frente aqui, pessoal né depois só o penho um pouquinho vai fazer sal vai ficar boa imagem é deixa eu mostrar aqui o pessoal pode estranhar aqui seu José essas essas quebraduras aqui, ó foi o seu Gil que deixou assim não, né foi não o povo vinha quebrar essa noite aí pessoal, tem umas tá bem bonzinho tá bem bonzinho aqui tava bem feitinho aí o povo começou a chegar a corteira eu disse olha, é porque está mole aí o povo vinha que está mole uma vinha com defesa de milho em cima aí quebraram, né quebraram aqui, aqui aí pessoal a primeira aqui foi a cachorra a cachorra foi? a cachorra aqui farraçou para pegar para pular assim para pular assim para pular assim para pular assim pronto, tá aí então o pessoal entender ontem teve um texto aqui não foi? foi um texto é dois meses dois meses do falecimento do Romildo, né foi e aí o pessoal vieram tinha muita criança muita gente muita criança e a é aí pessoal aí precisa refazer de novo, né senhor José porque tinha muita criança as crianças brincando, né sim quando eles chegaram meio dia aí eu vi os meus netos ficam melhores dos dois meses é eles ficam mais teimosos, né sim que não obedece os pais, né aí não adianta o senhor dizer não vai sentar não toque porque está mole, né amanhã eles vão para a aula aí eu vou fazer o que eu termino aí eu vou pular o cimento aí o senhor está te pasturando e chegaram para ele e vocês aqui pois é eu estou aqui hoje mas eu diria para casa da tia ali eu estou para casa da avó é isso mesmo ô, seu José e o senhor está limpando ali na frente o senhor vai plantar ou não? é não porque eu acho feio eu gosto de limpar um pedaço aqui eu morro, sabe sim porque eu acho feio isso aqui quando eu me enxergue eu enxergue d'água aí fica uma vacilha aí debaixo e aí eu bati e se quiser quando secar quando chover eu vou pedir um vomali para isso aqui isso aqui é da vomali, né sim botar fogo para quando chover essa água que entra lá entra para cá e tudo que churava que ela passa direto aí chegou na água pois é então pronto fazer uma limpeza aí na frente fica mais bonito, né na frente da casa limpa é aí eu fui rapidinho para tirar a vomali e pode pode fazer não via não, né agora já dá para ver ali a casa do vizinho está aí eu fui rapidinho eu fui rapidinho e aí eu começo a sentir quando eu vou mudar o sol esquece aí não vai é e lá da casa velha já trouxeram tudo? já 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 tem que o caipulamento que a casa aqui não dá para botar né tudo, né sim menos as coisas que tem por lá do chá de coco de coco caipulha tem não trouxeram as galinhas não, né ainda não o senhor tinha que fazer outro galinheiro né, seu José é tem que fazer e eu não posso fazer agora aí, ó só tem aquele galinheiro pequeno ali é todo dia elas vêm aí por enquanto a dona Anitta tem que dar de comer lá, né é todo dia de manhã o senhor vai? é é pertinho é ele ah, ele é ele aqui é o cuidador vou mostrar aqui a conzinha da dona Anitta agora tá o que a senhora tá aprontando aí tô limpando aqui as altas pra você ver pra Andréia é olha aí um presente pra Andréia vou entrar aqui gente olha aí já tão é madura é dona Anitta elas estão muito molhas ainda não mas amanhã elas estão tão de vez né que nem a gente costuma falar nós estamos legalizando sim mas pronto tá aí a cozinha agora tá bem organizadinha depois que a dona Anitta mudou mesmo de vez aí agora já deu pra arrumar opa porta o chuveiro que não é meio que ficar bom a borracha que não parece mesmo a borracha a borracha deu problema foi? é a borracha da chave geral de abrir o chuveiro né aí o seu Gil disse o que? ele disse que quer ser presente tu comprar outra comprar outra chave? sim a borracha tá ruim não tem força não tem força ela ficou bem fofinha até que não tinha mais esse que agora não tem força pra puxar a água já tirou duas então vai ter que arrancar fora né a chave geral e aí como é que vocês estão fazendo pra tomar banho dona Anitta bem fácil a pinha não 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 é é é vai ter que trocar né a gente não não é não 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 a gente não não a gente não a gente não é é o que a gente tá assim hum tem que calpar o o bicho dela nós devem estar puxando sem força e puxar a água né sim então pronto vai ter que fazer a troca né é aí nós tem que eles tem que eles que ele deixa de de fábrica também né é de fábrica né porque é nova então pronto tá aí e o senhor ajeitou esse baú aqui botou foi debaixo hein ou não ajeitou tá cheio de catrejagem tá ajeitadinho é tá cheio de catrejagem é as panelas pretas estão aqui dentro as tampas das panelas estão tudo daí dentro aí pronto depois se viu para guardar tem algumas baratinhas que tem aqui né então tirou tudo mesmo tirou é tem que deixar barata para lá né seu zé mudar de casa mas não precisa trazer as baratas junto não essa aí olha dona Anitta tem umas panelonas ali em cima né dona Anitta aí dá para fazer um sopão né fazer 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 muito a senhora faz o que nessas panelas eu mesmo não faço nada não a minha eu tenho que fazer só creme creme de galinha feijoada essas panelas essas panelas tudo eu só comprei essa aqui que já está feita a primeira que eu comprei sim essa daí eu comprei mas essa daqui foi eu que ganhei e essa outra eu vendia umas coisas para um galego e ele vinha dar os brindes ah é os brindes né essa panela de impressão eu ganhei quatro panela de impressão aí eu dei uma para a Rosana e dei outra para eu acho que foi para a Suelião ou foi para a Rosana isso aí eu ganhei quatro ganhei essa aqui grande é isso aí casal abençoado né estamos aqui pessoal olha só na cozinha da Dona Anitta a nova moradia uma cozinha boa dessa é a nova cozinha de Dona Anitta vou deixar o seu José amarrar ali o cinto dele vamos lá é isso aí pessoal quero agradecer né muito obrigado a vocês pelo carinho pessoal que nos assiste nos acompanha no vídeo passado Dona Anitta mostrei aí a área né do Alpen da Senhora estava só as colunas em pé né e aí não está nem muitos dias que eu gravei esse vídeo está bem recente foi semana passada semana passada né e aí já voltei hoje né com a transformação aí no Alpen deles já coberta e aí eu quero agradecer uma doação anônima né essa pessoa mandou essa doação anônima foi mil reais e foi investida aí no Alpen da Senhora muito obrigado muito obrigada essa pessoa maravilhosa que que doou ser mil reais porque mil reais não está fácil de arrumar não né é não está fácil de arrumar não e aí teve essa pessoa também teve a minha amiga Maria Áurea né de Fortaleza ela doou também cinquenta reais para ajudar muito obrigada é isso mesmo teve também quem ajudou foi a Maria Luisa ela mandou vinte reais para ajudar também e a Elane Cardoso de Minas Gerais também ajudou com cento e cinquenta reais viu muito obrigado a todas que ajudaram que doaram muito obrigado que Deus dê mais e mais a vocês é isso mesmo então pessoal quero agradecer né o material do telhado custou mil duzentos e quinze viu mil duzentos e quinze foi o material do telhado e ainda né teve um saldo aqui para a gente pagar o seu Gil não sei se vai dar para pagar né mas com fé em Deus se não der mas vai faltar pouco para a gente pagar aqui eles trabalharam quantos dias nessa semana só ontem só ontem né foi e vem amanhã né é mas o telhado levou quantos dias para eles terminar eles fizeram ontem o telhado da venda para a tarde só ontem mesmo fizeram o telhado foi o traladeiro gravadinho e em telhado são ligeiros né os homens são ligeiros depois do almoço que eles fizeram botaram a telhado foi né eles botaram a madeira de manhã de manhã colocaram madeiramento e da meia-dia para a tarde já foi foi as telhas foi rapidinho eles botaram as telhas então está aí é isso mesmo os homens são ligeiros né e amanhã ele vem amanhã já para fazer o piso é puxar o piso né só está faltando mesmo o piso tem quantos aquecimento ainda tem 3 e um bocadinho tem 3 e um bocadinho tem 3 e um bocadinho quase 4 um bocadinho né que nem diz nossos amigos tem 3 e um pouco é quase 3 e meio né tem menos de 3 e meio então está aí eu acredito que dê né dona Anitta eu acredito que dá para puxar o piso né é bem comprido mas é estreito é estreito então é isso aí quero agradecer meu povo Deus abençoe a todos vocês pessoal pela ajuda né a gente realizando aqui mais um sonho da dona Anitta e seu José pela ajuda e pela confiança né é é verdade a gente para ajudar tem que confiar é e está aí graças a Deus todo o valor que está sendo enviado está sendo muito bem vestido né dona Anitta bem vestido e a casa de vocês está linda maravilhosa né é maravilhosa graças a Deus pois pronto é isso aí graças a Deus a você e a todos que ajudam muito obrigado dona Anitta para a glória de Deus porque se não fosse por você não tinha uma maravilha dessa e aí a a e a e a e a a Tchau, tchau.